Eu defendo, desde que entrei no tribunal, uma política de não prisão de pequenos traficantes e essa é a jurisprudência que começa a prevalecer. Nem prisão preventiva e, depois de condenado, regime aberto. Porque essa é, talvez, a pior política que se pratique no país. É a política de prender meninos de periferia, geralmente primários e de bons antecedentes, porque estão com 100 gramas, meio quilo, um quilo de maconha ou tantas gramas de cocaína, joga eles na prisão, destrói a vida deles, ele sai pior do que entrou, custou dinheiro para entrar, o tráfico substitui-o no dia seguinte e sai para nada. Portanto, eu me considero mais aberto, evidentemente, a todos os debates e vocês não vão encontrar uma decisão minha que não seja verdadeiramente garantista no sentido de respeitar os direitos de defesa.